Eu vou tentar filmar um pouquinho daquele quarto da minha filha que eu postei no Facebook, e é assim, ó, a cama dela é uma cama casal, tamanho padrão, tem um box baú embaixo, né, pra eu poder guardar, porque o quarto dela é bem pequenininho, então, se eu colocasse uma cama de solteiro, ia sobrar mais espaço, mas eu não teria outra parede pra pôr o guarda-roupa, porque aqui eu queria fazer essa partezinha pra ela, pra deixar o quarto um pouco mais infantil, é uma prateleirinha que a gente comprou no Etna, tem branca, azul, amarela, rosa, o valor dela é aproximadamente de 200 reais, você coloca, você mesma instala, pega no Etna e você mesma instala, é facinho de instalar, se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa eu posso pedir pro meu marido explicar, mas é bem simples mesmo, passo a passo, aqui é outro armarinho dela, ó, onde que eu deixei os bichinhos um pouco maiores, né, porque também não caberia tudo, é, em cima eu pretendo deixar só o DVD e o aparelhinho da NET, guardar esses fios e colocar a televisão instalada ali naquela parede, né, aqui são as almofadinhas, eu pedi pra uma costureira poder fazer elas pra mim, colocar um zíper apenas pra eu poder tirar as capas e poder lavar de vez em quando, também é do quarto inspiração, essa cabeceira aqui, ó, ela só tá encostada na parede ainda, ela não foi instalada, meu marido deve estar lá nos próximos dias, e foi ele mesmo que fez pra poder ficar sob medida em cima da cama, a gente tava procurando e, na verdade, a gente não encontrava uma do tamanho certo e teria que pedir pra um tapeceiro fazer como ele achou que ele conseguiria fazer e ele acabou fazendo, tá? É, a coxa do quarto dela é bem parecido com a do quarto inspiração, comprei na Etna também, tava na promoção de 70% do Liquida Etna, acho que a gente pagou no máximo 80 reais. A cortina, meninas, é a cortina romana, tá? É a cortina romana branca, eu vou ver o tecido depois na nota e falo pra vocês, mas ela dobra pra cima, depois eu faço um outro vídeo explicando como que é a apertura dela, mas é assim. Essa cor de parede, ela tende um pouco pra marrom, eu acho que na filmagem fica um pouco pra amarelo, mas é um pouquinho pra marrom claro, ela chama agulha de costura da Souvenir, tá? Aqui o lustre dela é um lustre de cristal que a gente comprou na loja Estiluz, que é na Rua Consolação em São Paulo, tá? Eu já passo o telefone pra vocês. Esse guarda-roupa, ele parece ser sob medida, porque o teto aqui, quando ele foi rebaixado, gente, eu fiz o cálculo do azulejo pra que ainda coubesse o guarda-roupa. E a gente precisava fazer o rebaixo de qualquer forma, porque, ó, aqui tá a porta e tudo, mas não é sufocante, você ia acabar se acostumando, porque a gente tinha esse aparelho de ar-condicionado que a gente queria instalar. Então, tem a tubulação do ar-condicionado também, aí a gente queria centralizar o lustre no quarto, de a tubulação dessa TV aqui, ó, e dos cabos da NET, que a gente teve que fazer um recorte pra poder já deixar preparado. Então, tudo isso foi necessário por conta do rebaixo mesmo pra passar tudo isso, tá? Aqui ainda a gente precisa instalar o rodapé, ó, no quarto dela, ainda não foi instalado, precisa que a tinta para um pouquinho antes de chegar no porcelanato. E esse porcelanato, ele é sem brilho, é um das, gente, se eu não me engano, é da Porto Belo. É... e eu vou verificar certinho, falo o preço, a cor, se alguém em caso venha se interessar também. Tá bom? Então, eu acho que é isso. Ah, acho que a tomadinha dela só aqui, que ficou um pouquinho mais complicadinha pra mim, porque eu tinha que colocar pra dentro, que eu queria deixar um espacinho entre esses dois armários aqui, pra não ficar tão justo assim, então ficou aqui dentro. E esse fio aqui, que é da babázinha eletrônica dela, né, que é o que eu consigo controlar ela durante a noite, os movimentos e tudo. E... essa babá, eu quero ver se eu coloco esse fio um pouquinho mais pra dentro aqui. Tá bom? Então, acho que é isso, meninas. O telefone da Estilus que eu tinha prometido pra vocês, deixa eu ver aqui no meu controlezinho. É... deixa eu ver... Aqui, ó... Gente, eles parcelam lá, tal, eles dão desconto se for à vista. O valor foi em torno de 500 reais. E o telefone é de São Paulo, é 11, então, 3237-4477. O vendedor que me vendeu foi o Marçal. Tá bom? E também é bem usado pra sala de jantar, caso alguém venha se interessar. Em outros vídeos, gente, eu posso postar mais coisas, caso alguém faça alguma outra pergunta. E também um outro vídeo falando sobre a cortina romana. Um beijo, tchau.